Eu tento compreender esse teu grande mistério Às vezes estás aqui e outras vezes pareces tão longe Eu só queria ter a chave do teu coração Estou a sofrer com a solidão Hoje sou princesa, mas já me queres saber Só tenho a certeza de que estou a enlouquecer Se tu gostas de mim, não sinto isso, não Te vou dar mais atenção Já mas é tarde de te esperar O melhor é acabar Começa agora a mim, não fico bem Por isso, sério, bota fora Não é possível eu te amar Descansa, fome, embora eu fico bem Só vou pensar em mim e mais direi Sei-me do teu jogo, eu já brinquei demais Se tu disseres logo que não me querias mais Eu não tinha perdido o tempo a sofrer Agora eu digo o que vou fazer Já mas é tarde de te esperar O melhor é acabar Começa agora a mim, não fico bem Por isso, sério, bota fora Não é possível eu te amar Descansa, fome, embora eu fico bem Só vou pensar em mim e mais direi Já mas é tarde de te esperar Já mas é tarde de te esperar O melhor é acabar Começa agora a mim, não fico bem Por isso, sério, bota fora Não é possível eu te amar Descansa, fome, embora eu fico bem Só vou pensar em mim e mais direi